Música Muito boa tarde criançada, estamos aqui juntos para celebrarmos ao Senhor hoje em dia especial porque a nossa celebração é especial para todos vocês, que bom estar com você aí na sua casa e eu já quero começar esse momento lendo um trecho da palavra que está em Salmos 89, versículos 1 e 2 leiam comigo assim ó Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu o nosso Deus é fiel, por isso nós cantamos, por isso nós nos expressamos e agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer vamos juntos cantar e celebrar ao Senhor nesse momento? vamos juntos comigo A alegria do Senhor é a nossa força vamos então nos alegrar, cantar e celebrar ao Senhor nesse momento, vamos lá a alegria está no coração de quem já conhece Jesus a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus a alegria está no coração de quem já conhece Jesus a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus vamos lá posso pisar numa tropa e saltar as muralhas aleluia, oh aleluia posso pisar numa tropa e saltar as muralhas aleluia, oh aleluia Cristo é a rocha da minha salvação com Ele não há mais condenação posso pisar numa tropa e saltar as muralhas aleluia, oh aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus vamos de novo a alegria está no coração de quem já conhece Jesus a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus posso pisar numa tropa e saltar as muralhas aleluia, oh aleluia posso pisar numa tropa e saltar as muralhas aleluia, oh aleluia aleluia Cristo é a rocha da minha salvação com Ele não há mais condenação posso pisar numa tropa e saltar as muralhas aleluia, oh aleluia vamos juntos comigo aleluia, aleluia, aleluia aleluia o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem é o amor que só tem é o amor que só tem quem já conhece Jesus Deus é amor amém, vamos cantar essa você conhece cante com o Tio Dan então vamos lá três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor tralalalalala três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor tralalalalala tralalalalala vamos celebrar agora com mais alegria vamos comigo com mais força três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor tralalalalalalala tralalalalala três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor tralalalalala três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor tralalalalalalala Deus abençoe todos vocês boa tarde que bom que você está aqui com a gente pra aproveitar esse tempo na presença do Senhor né você já brincou hoje, dormiu até tarde de como que está sendo o seu dia está sendo legal o meu dia está sendo bem legal sabe o que eu pensei hoje? muito que eu estou com muita saudade de brincar daquela brincadeira assim morto vivo morto vivo não tem? então que você também já brincou eu acho que todo mundo brincou até o papai e a mamãe que está aí conhecem essa brincadeira né morto vivo e aí na hora que o tio ou a tia fica morto 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 aí você fica lá deitado esperando né da hora aí você vai se cansando que está lá vai cansando é cansado né vai sendo chato porque fica só morto morto aí quando fala vem vai dá aquela coisa assim de alegria de se levantar e está de pé depois tira um tempinho aí pede o papai e a mamãe para você brincar com essa brincadeira se tiver com primos e primas aproveita esse tempo esse fim de semana para brincar um pouquinho em família com os tios os avós porque vai ser bem legal com certeza vai ser até mais legal do que na escola na igreja nos outros lugares que você já brincou tá bom? então quando a pessoa fala se viva a gente levanta e se alegra sabe por quê? porque é bom ter a vida a vida é um dom de Deus a vida é um presente de Deus e a gente vê tanto nos nossos dias como é importante a gente viver ter com saúde com alegria viver bem não é? todo mundo busca e quer viver bem e na bíblia também conta muitas histórias de pessoas algumas que já até tinham morrido e voltaram a vida e voltaram a alegria de viver outras que estavam muito doentes e buscaram muito a cura e nos tempos de Jesus muitas delas receberam a cura física a sua saúde de volta e hoje nós ouviremos uma história que fala exatamente isso sobre a cura sobre a vida sobre ser agradecido a Deus valorize a vida que você tem valorize aquilo que Deus te deu de mais precioso que é a sua vida a sua saúde e se alegre na presença do Senhor e agradeça ao Senhor todos os dias hoje nós vamos decorar um versículo que fala sobre isso está lá em 2ª 3ª salonicense 5 no versículo 18 a 1ª parte que é a parte A diz assim em todas as coisas sejam agradecidos a Deus agora eu quero que você repita aí comigo em todas as coisas sejam agradecidos a Deus está difícil? vamos de novo em todas as coisas sejam agradecidos a Deus você está na sala? então vai até o seu quarto e volte falando tá bom? vai terminar junto comigo vai lá corre lá em todas as coisas sejam agradecidos a Deus voltou? tá aí? conseguiu falar? que bom! então decora esse versículo nessa semana e todos os dias mesmo que aconteça alguma coisa que você não gostou muito você agradeça a Deus tá bom? porque Deus vai ficar muito feliz com você então vamos lá para essa história Olá galerinha tudo bem com vocês? todo mundo preparado para mais uma historinha do trilhar hoje e agora? todo mundo preparado? então vamos lá antes eu queria conversar uma coisa para vocês com vocês quem aí que ajuda em casa nas tarefas de casa? hoje nós vamos falar sobre gratidão tá certo? e olha só esses exemplos que eu peguei para você imagina só que você está lá na sua casa e é meio dia meio dia é hora de quê? isso meio dia é hora de almoçar mas aí a sua mãe vem preparar aquele almoço e você come lá e se sente satisfeito a mãe de vocês fez aquilo que era obrigação dela da alimentação de vocês meio dia o almoço de vocês claro né? aquele almoço delicioso que só a mãe da gente sabe fazer não é isso? agora imagine uma outra situação imagine que ah você vai ter que ajudar nas tarefas de casa agora você já está grandinho eu sei você é uma pessoa responsável a gente já conversou sobre isso você é alguém que ajuda na sua casa né? ajuda vamos ver os meninos aí ajuda a levar o lixo a passar uma vassoura na casa passar um pano lavar louça meninas e meninas lavar louça não é isso? você ajuda na sua casa e a sua mãe viu que você teve um esforço muito grande tentando ajudar nas tarefas de casa que ela preparou uma sobremesa deliciosa para você imagina só e aí você come aquela sobremesa ai que delícia e aí você pensa nossa eu mereci essa sobremesa deixa eu falar um negócio para vocês aqui ó esses dois sentimentos esse sentimento de que a nossa mãe tem a obrigação de nos fazer certas coisas e a gente e a gente é recebe essas coisas da nossa mãe ou quando eu faço alguma coisa e eu sinto que que eu fiz uma coisa muito bem feita e que eu mereço é uma recompensa por isso deixa eu falar uma coisa para vocês isso atrapalha a nosso sentimento de gratidão em relação a Deus eu vou contar uma historinha para você para você ó ver como é que isso acontece na palavra de Deus tá bom? vou pegar minha Bíblia quem está com a Bíblia em casa? ah vamos lá a história que eu vou contar para vocês hoje está no livro de Lucas lá no capítulo 17 a partir do versículo 11 e diz assim ó olha como é que é o tema da história Jesus cura dez leprosos e aí a gente vai começar a partir do capítulo 11 a leitura diz assim eu vou ler com vocês tá bom? Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia quando estava entrando num povoado dez leprosos foram a encontro foram se encontrar com ele eles procuraram de longe e gritaram Jesus mestre tenha pena de nós Jesus viu e disse vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês quando iam pelo caminho eles foram curados e quando um deles que era samaritano viu que estava curado voltou louvando a Deus em voz alta ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu Jesus disse os homens que foram curados eram dez onde estão os outros novos porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus e Jesus disse a ele levanta-te e vá você está curado porque teve fé amém essa é a palavra de Deus lá no evangelho segundo Lucas que legal né? olha só preste atenção que essa história também fala sobre gratidão sobre gratidão de dez deprosas não gratidão de apenas uma pessoa que foi curada por Jesus naquele tempo vocês sabem né crianças a lepra era uma doença muito mas muito ruim a pessoa que tinha lepra ela tinha que ficar isolada ela não podia chegar perto das outras pessoas é um pouquinho parecido com aquilo que a gente está vivendo hoje né? mas só que ele tinha que se afastar e não tinha claro naquele tempo não tinha celular hoje a gente a gente está doente em casa a gente pode ver amigos alguns parentes pelo telefone pode fazer uma videochamada naquele tempo não tinha disso ele tinha que se afastar da cidade tinha que ficar isolado e aqueles dez andavam juntos quando eles viram que Jesus ia passar naquele caminho indo em direção a Jerusalém eles perceberam que eles podiam chegar perto de Jesus e que eles poderiam ser curados olha o que aconteceu eles gritaram pedindo a ajuda de Jesus Jesus os ouviu Jesus pediu que fossem até ao templo até o sacerdote mostrar a situação deles e nesse caminho eles foram curados todos eles foram curados a Bíblia não fala que foi só o que voltou e agradeceu que foi o curado todos foram curados mas apenas um apenas um teve no coração a lembrança de agradecer agradecer aquele que fez um milagre na vida dele e ele voltou a Bíblia conta que ele se prostrou ele veio louvando se prostrou diante de Deus e agradeceu pelo milagre que Jesus tinha feito na vida dele a si mesmo eu acho que é isso que Deus espera de mim e de você Jesus espera de mim e de você que nós sejamos gratos não lembra da historinha do começo? não porque a gente merece alguma coisa às vezes a gente faz algumas coisas e pensa que a gente vai merecer algo porque a gente fez essas coisas não é desse jeito não porque a gente acha que lembra? a mãe ela tem a obrigação de servir o almoço e o jantar alimentar o filho Deus ele não tem nenhuma obrigação com relação a gente mas ele nos ama e porque ele nos ama ele cuida da gente o que que ele espera de mim e de você? que nós sejamos gratos e só para finalizar lembra que quem voltou e agradeceu a Bíblia conta que foi um samaritano e Jesus lá no final diz que ele era um estrangeiro um samaritano estrangeiro samaritano e judeus eram inimigos crianças e foi justamente esse que era para ser considerado inimigo de Jesus é quem volta e agradece né? então olha só gratidão que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor por aquilo que Deus tem feito na nossa vida dentro da nossa casa da nossa família por aquilo pela salvação que está aí na casa de vocês que está aqui comigo né? eu e você né? nós somos salvos por meio do sacrifício de Jesus então que possamos ser gratos por esse sacrifício amém? fique com Deus e até uma próxima historinha até mais que bela história não é mesmo? não acredito que você já esqueceu o versículo o versículo é em todas as coisas sejam agradecidos a Deus segundo Tessalonicense 5 18 e é isso aquele leproso voltou para agradecer a Deus e com certeza ele ganhou muito mais do que só a sua cura física com certeza ele ganhou a presença do Senhor por todos os outros dias que ele viveria aqui na terra né? por todos os seus dias então continue aí com a sua gratidão e sede agradecido a Deus tá bom? nós vamos orar agora eu vou orar por você então esquece tudo que está aí a sua volta ao seu redor esquece a brincadeira deixa o controle da TV aí do ladinho e nós vamos orar tá bom? cruza os seus dedinhos se puder junto os seus pezinhos e vamos orar ao Senhor Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás conosco muito obrigado por esse dia muito obrigado por esta palavra que encheu meu coração de alegria que me ensinou que eu devo agradecer ao Senhor porque com certeza aquele que agradece ganha muito mais do Senhor ganha a sua presença ganha a alegria e ganha a tua bênção todos os dias me ensine e me ajude a me lembrar de ser agradecido agradecido pela vida agradecido pelos brinquedos que eu tenho mesmo se for pouco agradecido pelos alimentos agradecido pela minha família pela casa que eu moro pela igreja agradecido pelas aulas pelos professores pelo tempo que eu brinco muito obrigado obrigado pela saúde pela vida de cada pessoa que eu conheço em nome de Jesus eu peço que o Senhor me abençoe nesta semana me dando da tua presença em nome de Jesus amém amém boa semana para você que Jesus esteja na sua casa no seu coração principalmente tá bom